E agora, com vocês, Ivan Taborda e seus 40 anos de patacoadas. Vamos aplaudir! E no resbundo da gaita do velho José Luiz, que dormia um sono em cima da corneona e floreava mais ou menos deste jeito, prosseguia aquela charla no bolicho. Quando foi, de repente, a velha Quitera entrou no bolicho, e eu dou um fastino, que fazia muito tempo que não via ela, disse, mas onde é que a senhora andava, que não tenha aparecido? Diz ela, pois eu me cambiei uns dias aí para as bandas do norte, só sabe que morreu o meu filho, né? Então, fui lá acender umas velas para ele. E a senhora foi bem de viagem? Pois é, só que quando fui acender as velas lá, o pessoal não me deixaram acender as velas. Mas por que não deixaram a senhora acender velas com o seu filho? Pois é, porque eu me fui lá acender as velas, né? E fui acender lá na frente do banco do Brasil. Bem na porta. Aí o gerente achou ruim. Diz que eu tinha que acender vela lá no cemitério. Daí eu perguntei para eles, mas meu filho é agricultor, morreu? Diz, pois então a senhora tem que acender vela lá, no cemitério, não é aqui. Ué, mas os agricultores não estão tudo enterrados aqui no banco? E continuava as conversas de bolichos. Ali a pouco chegou um índio velho que já tinha tomado uns tragos lá para adiante. Chegou e entrou no bolicho, já meio cambaleando e batendo num e no outro. Sentou lá num canto e de repente houve uma encrenca, uma briga bem grande. E esse índio que chegou meio cambaleando era o tal de Peia. E de repente deu-se uma briga e tinha um índio muito valente, um tal de Antônio. E este Antônio sentava ali a mão no vidro daqueles índios para virar cambote no ar. E a indiada voava de três, quatro nele e ele paulhando todo mundo. De repente o Peia velho que estava num pormedonho levantou lá de um canto e disse Para cachorrada, para, para. Olha aqui. E meteu o dedo na cara do valente e disse Olha, tu bate nesses miseráveis aí, nesses coitados. Por que tu não bate em mim que tu ame cachorro? Bata nesses coitados. O índio carcou-lhe a mão na raiz do ouvido dele. Um pacote no chão. Aí ele levantou meio tonto, pegou o chapéu e disse Olha, companheiro velho. Tu vai bater em cavalo. Homem não aguenta. De repente o rolo acalmou-se. Quando foi dali a pouco encosta um automóvel na frente. Os magrinhos, cabeludos. Ouvindo uma música bem incrementada. Pararam na frente do bolicho do compadre Fausto. Deram uma olhada. Diz, aí só tem grosso. Vamos dar uma chegada aí, menina. Uma gozada com esses grossos. Aí o Faustino já foi encontrar eles lá na porta do bolicho. Vai lá, rapaziada. O que vocês querem? Aí um dos magrinhos foi e disse Oh, grosso. Esta estrada aqui vai pra onde? Aí ele disse, depende. Não sei pra onde é que vocês querem ir, né? Se vocês querem ir pro meio do inferno, ficam cento e tantos quilômetros daqui. Se vocês querem ir pra pu, que é o pariu, fica mais ou menos uns 20 quilômetros. Agora, se vocês querem tomar no rabo, podem ir apiando que já chegaram. Ah, mano! E corria charla no bolicho e a gaita do Faustino falava as sete línguas. Era mais ou menos esse jeito. A gaita era do Faustino e o gaiteiro era o José Luízo. Ali há pouco, chegou um tal de alvaristo. O gaúcho é inclinado à quebra. Chegou numa égua muito bonita, uma égua preta. Amarrou a égua da porta do bolicho e entrou pra dentro e disse, disse, é o Faustino, o senhor me arranja um lençol branco, um lençol bem grande, que eu quero cobrir a minha égua. Vou deixar ela coberta ali fora. Diz o Faustino, mas por causa do frio, ué? Diz, não! É que a minha égua tá no cio. E aí tem uns baguazinhos muito vagabundos, eu não vou querer que os baguazinhos cubram a minha égua. Aí pegou um lençolzão branco, botou por cima da égua e entrou e começou a beber. tranco e contar calso, beber tranco e contar calso e escutar o toque do José Luiz. E as horas foram se passando. Quando ele saiu lá fora, cadê o lençol lá? De cima da égua. Não tinha mais. Só tava um guardanapinho embaixo do rabo. Daí a pouco chegou o próprio, o cavalo. A pião do cavalo chegou e disse pro Faustino, pro Faustino, além de tudo, era capelão lá daquela região que rezava a missa e tal, na falta dos padres. E chegou e disse, Seu Faustino, eu vim aqui, pro senhor ia até lá em casa. Falei em casa que a minha avó tá passando muito mal. Mas tá mal uma barba, eu queria que o senhor fosse benzer ela lá. E o Faustino meio com preguiça, dei um frio medonho, deu bolicho cheio de gente. Diz, oi meu filho, mas se ela tá tão mal assim, não adianta eu ir. Vou fazer uns benzimentos daqui mesmo, porque quando eu chegar lá, ela já morreu. Ela tá mal desse jeito. Diz, não, ela tá mal, mas o senhor vai comigo, seu Faustino. Vamos lá. Mas eu já te falei, rapaz, chega lá, ela já morreu, não adianta eu ir. Diz, não, eu deixei uns entretendo ela lá até a MC chegar. O pé e a ré que tinha tomado aquele tapão na raiz do rio, dormiu um sono, levantou, tomou mais uns tragos e dali a pouco deu outra alteração. Começou a gritar, atenção para o leilão de hoje. Ao leilão de hoje eu tô leilando o prefeito. Quanto é que vocês me dão pelo bicho? Dez mil reais eu tenho pelo prefeito? Quem paga mais? Dez mil reais eu tenho pelo prefeito? Vamos cobrir o lanche? Dez mil reais eu tenho pelo prefeito? Daqui a pouco o delegado tava lá dentro, chegou e disse Oh, para com isso aí, para com isso aí. Onde se viu? Tá gritando o prefeito no leilão? Aí, rapaz, você sabe que isso é um crime? Eu vou te prender por causa disso? Onde se viu o leiloar o prefeito? Aí tava um outro bêbado lá no canto, levantou e disse Oh, delegado, vamos fazer o seguinte, O senhor, o senhor não, não prenda o coitado do pé. O miserável índio, bom, vivedor, ele só tem esse defeito. Ele bebe uns tragos, meio demais, pega qualquer porcaria e põe no leilão. E o Faustino, velho, além de ser o bolicheiro, era o candidato a prefeito. O Faustino mandou escrever tudo, quanto era porteira que tinha, mais ou menos assim, vote para o Faustino, para prefeito. Você olhava numa árvore e tava escrito, vote pro Faustino pra prefeito. Olhava num opão na beira da estrada e tava escrito, vote para o Faustino pra prefeito. Aí os inimigos deles, contrários políticos, foram escreveram lá. Antes, não. Em toda parte, não. Então ficou assim, não vote para Faustino, para prefeito. Aí os peões deles chegaram lá, disseram, Fausto, o que é que nós vamos fazer? Aí já descreveram lá nas porteiras, assim, não. E daí ficou, não vote para dar um Fausto para prefeito. Como é que fazemos? Não tem problema, moçada. Agora tu pega um pincel e vai lá, escreva embaixo, pra ver o que acontece. E o índio mais faceiro que tinha naquela região, num tal de mané pose, um anel em cada dedo, e sempre mais enfeitado do que papo de graias. E de repente o manézinho entrou para dentro do bolicho, de bota nova, de lenço novo, de chapéu novo, de bombacha nova. Chegou e deu um tapa na bombacha e disse assim, disse, Tô muito mal de bombacha, não, hein, diada? E deu uma caminhada, arrastou as esporas e disse, Tô muito mal de esporas, não, tia? Deu um tapa no chapéu. Tô muito mal de chapéu, não, tia? Deu uma ajeitada no nó do lenço e botou um perfuminho, aquele amor gaúcho. Diz, Tô muito mal de lenço, não, diada? Aí um tava lá, um vivente não aguentou, levantou e grudou ele pro colarinho, encostou na parede e disse, E a tua irmã, como é que tá? Como é que tá a Cacilda, tua irmã? Bonita sempre? Diz, calma, vivente. A Cacilda foi pra um convento, foi ser esposa de Cristo. Tô muito mal de cunhado, não, hein, diada? Aí o outro gaúcho foi chegando pro lado do balcão e disse, Alfaustino, o senhor tem alguma coisa pra gente comer aí? Alfaustino pensou um pouco e disse, Olha, vivente, hoje nós temos aí, eu mandei fazer língua, língua de gado, temos língua ao molho com polenta. Aí diz ele, Não, muito obrigado, eu não como nada que sai da boca do animal. Aí o Faustino pensou um pouco, deu uma fumaciada no cigarro, diz, Bueno, mas tu não vai sair daqui sem comer alguma coisa. Não come nada que sai da boca do animal, né? Não, não, não como nada. Gritou pra mulher, disse, Fulana, tu frita uns quatro, cinco ovos aqui pro meu amigo. E continuava os papos que rolavam naquele bolicho, naquela tarde de um frio medonho. E de repente, o vivente tinha pendurado o pala, aí o Dango, o Dango era um índio muito danado, foi lá e desenhou a cabeça de um burro no pala do vivente aqui. Aí quando ele foi pegar o pala pra sair, que abriu o pala, tava desenhada a cabeça de um burro, ele olhou pra toda a turma dentro do bolicho. Escoita aqui, indiada, qual foi de vocês que lavou a cara e veio enxugar aqui no meu pala? O Dango velho aprontava essa. Uma vez, uma indiada deram um corridão nele e ele saiu correndo pelos fundos de umas casas e tinha onde tinha uma privada, tiraram a privada, ficou só o buraco, e cheio de coisa dentro. E não há de ver que o Dango velho cai lá dentro. E ficou com o esterco, mais ou menos, pelo queixo. Aí correram lá pra tirar ele de dentro daquela buraco, daquela latrina. Quando iam pondo a escada, ele gritou, por favor, não faça um ondinha. Ah, ué, e o delegado era o seu Juca Taborda. E o Juca velho tava lá tomando um trago e dali a pouco chegou um pessoal que tinha dado uma briga numa festa e todo mundo chegou pra ser queixado. diz, olha, meu Deus do céu, veja só o que me aconteceu. Diz, olha, foi uma bárbara, me fincaram um facão nas minhas costas aqui, o senhor dá uma olhada aqui. E além disso, ainda mataram dois irmãos meus, mataram meu pai e baliaram a veinha minha mãe que tá aqui. Diz, que bárbaridade, tia. Mas, quando ele virou-se assim, tava um facão enfiado inteirinho nas costas. Bárbara, um facão enfiado nas costas. Mataram dois irmãos, mataram o pai e baliaram a mãe. Aí eu faço assim, aliás, o Juca ficou muito penalizado. Foi e disse assim, diz, meu Deus do céu, mas isso deve tá doendo uma barbaridade, esse facão enfiado nas costas. Diz, não, seu Juca, ele dói um pouquinho só quando eu dou risada. Aí o Juca chamou a veinha mãe do vivente aqui, disse, fulano, vem aqui, a senhora, que bárbaridade. Quantos anos a senhora tem? Tô com quase 70. Barbaridade. O que a senhora foi fazer na festa? Pois era uma festinha dos vizinhos, eu fui lá, né? Pelo fim, perdi o marido, dois filhos, e esse aqui, fatiado desse jeito. Diz, que barbaridade. E a senhora, daí eu fui baleada, levei um tiro. Que barbaridade, assim, mas que coisa de louco. Diz, e que a senhora foi baleada na encrenca? Diz, não, seu Juca, foi na viria, quase, quase na encrenca. Ah, o Faustino, velho, tinha uma cadela, e a cadela do Faustino era a cadela de lida de campo. Tava magra, 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 tava só o couro e o osso. A coitada da cadela não podia latir mais. Ela ia latir, e fazia assim, ai, 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 e olha, dia de ventania, o Faustino tinha que amarrar a cadela num pau, pegar uma corda, amarrar, porque não o vento levava embora, ainda tão magra que tava. Aí o seu Cândido Moraes, o índio velho, muito respeitado, chegou lá, e o Faustino ficou com vergonha daquela cadela magra, daquele jeito, foi e perguntou, diz, diz, seu Moraes, e diz uma coisa, o senhor que é um índio velho, experimentado da vida, conhece de tudo um pouco, o que que é bom eu dar pra esta cadela, que tá magra desse jeito? Aí o velho deu uma bufada e disse assim, diz, olha, tu já experimentou dar de comer a cadela, Faustino? E o Faustino tinha uma admiração pra aquela cadela, porque aquilo foi companheira dele de caçar leão naqueles varjeiros por lá. De certa feita, até o Faustino tava indo, pra caçar, ele e a cadelinha, a cadelinha era bem novinha, pequenininha, aí ele ainda, de repente, deu de cara com o leão, quando ele encontrou o leão, ele armou uma pingarda a doze, os dois canos, e dormiu na pontaria, pra atirar na cabeça do leão, o leão sentou, ergueu as mãos pra cima e disse, por favor, não atire, não atire, porque eu sou pai de família, tenho filho pra criar. Aí o Faustino levou um susto, né? Baixou a espingarda, e a cadelinha veio e sentou nos garrãozinhos e ficou olhando. E ele botou a mão na cabeça, e disse, meu Deus do céu, eu nunca vi dizer que leão falasse. Aí a cadelinha olhou pra ele e disse, nem eu. Eu sei que o Faustino velho, além de bolicheiro, sempre lidava com outros tipos de bicho, lá era uma bicharada, tinha porco, tinha galinha, galinha então tinha barbaridade. Então ele mandava fazer uns ovos de chumbo, comprava aqueles ovos de chumbo, ou então de ferro, pintava de branco e deixava no ninho da galinha, pra servir de indês, porque geralmente o ovo, aquela galinha quebra, então aquele era um ovo que ficava ali, a galinha inclusive não quebrava, porque ela chegava, batia com o bico, machucava o bico, e daí ela perdia o hábito, aquele de curar o ovo. Aí ele foi numa casa de ferragem pra comprar ovo de chumbo, pra pôr no ninho das galinhas. Chegou lá, tava um velhinho atendendo, tava lá no fundo, aí ele deu uma batidinha no balcão, o velhinho veio com o óculosinho na ponta do nariz, e caminhando bem arcadinho, tortinho, com as perninhas abertas, aí ele foi e perguntou, diz, o senhor tem ovo de chumbo, é? O velho diz, não, eu caminho meio tortinho, porque eu sofro de reumatismo, né? Faustino sempre viveu assim, de jeito, sempre de jeito. Uma vez, deu uma chuvarada, rodou a ponta, e ele tinha um burrinho muito nadador, então ele levou o burrinho lá no Rio da Varga, pra cruzar o pessoal que ia pra um lado, pro outro, vendiado que é pras bandas do Porto Feliz, outros que vinham pra meia lua, faxinal, então, ele chegou ali, largava o burrinho nadando, o burrinho levava um pra lá, ele cobrava cinco pilas, aí de lá pra cá, montava outro no burrinho, o burrinho vinha nadando de volta, trazia pra cá, era mais cinco pilas, e de repente, veio o padre, o padre que chegou ali e tal, montou no burrinho, o padre era meio pesado, e o burrinho começou a nadar, e meio afundou e tal, e o padre já tava com a água quase no pescoço, daí pegou um rosário e começou a rezar, e o burrinho nadando, só com o focinho de fora, nadando, e o padre no lombo, e ele rezando com aquele rosáriozinho na mão, dali a pouco, o Faustino botou a mão no cabelo, seu vigário do céu, pare de rezar, pare de rezar, porque o senhor começa a rezar esse burrinho aí, muito católico, ele já se ajoelha, e se ele se ajoelhar, ó, e a gaita do José Luiz chorando lá num canto, e continuava aquela sequência de causos naquele bolicho do Faustino Lara, lá na meia lua, e de repente, o Faustino tinha um irmão, o irmão do Faustino, um barra zero, um baita, de um borracho, e o Faustino vivia ajudando ele, diz, olha, mano velha, tu larga do bebê, pega esses 20 mirrais que eu vou te dar, e começa a tua vida, o índio pegava os 20 mirrais, e saía, e voltava dali uns 15 dias, sem nada, tudo sujo, bomba, chavé rasgada, bota furada, e numa situação feia, bebia todo dia, Faustino dava mais uns 20, 30, diz, olha, começa a tua vida, rapaz, aí era outro porra, enquanto não se acabava o dinheiro, não voltava, até que passou anos daquele jeito, o Faustino desacorçou de ajudar o irmão, aí um dia, diz, olha, não vou te dar um tostão mais, olha, vou te dar hoje só 10 mirrais, tu pega esse dinheiro e vai te virar, vai trabalhar, vagabundo, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa na vida, só beber, aí ele pegou os 10, e se mandou, passam um mês, dois, fazia uns 3 meses, ele não aparecia, o Faustino dizia para a mulher, diz, olha mulher velha, o mano, acho que pegou jeito, deve estar trabalhando, foi só não ajudar mais, ele começou a trabalhar, e um dia, eles estavam tomando chimarrão, assim, na frente do bolicho, dali a pouco, vinha vindo, o mano, do Faustino, acabando, num cavalo muito bonito, ele bem arrumado, o cavalo bem ensilhado, aí ele disse para a mulher, diz, tu viu, pegou jeito, está trabalhando, está arrumando o dinheiro, viu, passou na estrada, nem chegou, porque não estava sedando mais, que o Faustino, e o Faustino gritou, ô mano velho, quer dizer que agora, pegou jeito, está trabalhando, ganhando seu dinheirinho, comprou um cavalo, como é que está fazendo, rapaz, não quer trabalhando, coisa nenhuma, eu vim de um vasilhame, mas entre as figuras, importante daquela redondeza, existia um tal, de Juca Mentira, este, mentia, por música, e sempre pela música, do José Luiz, e de certa feita, ele contando para a indiada, depois, aí galera, índio domador, fui eu, eu fui o maior domador, lá dos meus pagos, eu pegava, 30, 40, 50, cavalos para domar, entregava de rédea no chão, mas me lembro, que de certa feita, eu peguei, uma cavalhada, para domar, e no meio, desta tropilha, tinha um cavalo, chamado Lubisome, que era o cavalo, mais corcoviador, que o solo, esquentou, destes pagos, do Rio Grande, para vocês terem, mais ou menos, uma impressão, do quanto, que este cavalo, corcoviava, e a mulher dele, chamava-se Belinha, está aí a Belinha, que não me deixa mentir, não é mesmo Belinha, e ela dizia, José, sabia que ele estava mentindo, e o pessoal estava, notando que ele estava mentindo, e eles, olha, vou ler, eu vou contar a história, do Lubisomem, eu ensinei o Lubisomem, mandei palanquear o bicho, era mais ou menos, umas duas horas da tarde, o povo se reuniu, para ver o desastre, e o bicho, bufava no pé de amigo, e às três horas da tarde, eu me fui para o lombo do animal, faltavam as garra, e eu me fui para o lombo, e este cavalo, saiu corcoviando, dentro da mangueira, pulou a cerca, e se fomos, e se fomos, num lajadão de pedra, e o pulo, menor que o cavalo dava, era 15, 20 metros de altura, não é mesmo Belinha, e a Belinha dizia para ele, José, hum, e lhe conto, o cavalo veio descer, rumo ao rio das lavadeiras, arrancando o caraco das pedras, e passemos por perto, de umas árvores bem grandes, e num pulo, que o cavalo deu, o cavalo deu um pulo, tão alto, e naquela hora, arrebentou os barbantes, da barrigueira, e nós se apartemos, lá nas alturas, e eu virei, uns 3, 4, cambaiota no ar, e a minha sorte, meus amigos, foi o gaio, de uma árvore, tinha mais ou menos, uns 25 metros de altura, aí o pessoal, admirados, mas, seu Juca, o senhor alcançou o gaio, diz não, na ida não, mas na volta, eu caí, agarrado no gaio, e por farta de sorte, ou por muita sorte, me arrebenta o gaio, e eu vim rolando, e caí no colo, da Belinha, que estava lavando roupa, lá no rio das lavadeiras, que mais tarde, veio ser minha mulher, que é esta, que está aqui, de corpo presente, não é mesmo Belinha? E a Belinha, dizia para ele, José, hum, Rápido 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 R rồi bestimm'an Fãi